Eu dei tudo mas acordei, não paravas de fugir, não querias dar valor Se não vens eu também não vou, o teu tempo acabou, segue caminho Agora eu sei, vou-me embora, chama apagou, não corras atrás porque já não dá mais Não venhas estragar o esquema porque eu vou seguir, eu vou seguir, vou seguir Vais pensar que não vou fugir, mas eu vou seguir, vou seguir, eu não quero, não vou fingir Eu vou seguir, vou seguir, vais pensar que não vou fugir, mas eu vou seguir, vou seguir, eu não quero, não vou fingir Não adianta insistir, não vais conseguir, não, eu vou evitar o teu calor Não quiseste vir agora, eu dou-te gelo, já estou de cabeça feita para dar, então Agora eu sei, vou-me embora, chama apagou, não corras atrás porque já não dá mais Não venhas estragar o esquema porque eu vou seguir, eu vou seguir, vou seguir, vais pensar que não vou fugir, mas eu vou seguir, vou seguir Eu não quero, não vou fugir, eu não quero, não vou fugir, eu não quero, não vou fingir Eu vou seguir, vou seguir, vais pensar que não vou fugir, mas eu vou seguir, vou seguir, eu não quero, não vou fingir Eu vou seguir, vou seguir, vais pensar que não vou fugir, mas eu vou seguir, vou seguir, eu não quero, não vou fingir 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 Eu não quero, não vou fingir